Queria começar o nosso papo, Anderson, falando sobre referências. Quem são pessoas, coisas ou circunstâncias que você entende que te levaram por esse caminho da arte, que é o seu caminho? Legal. Eu acho que eu nunca falei isso para ninguém, mas a minha primeira referência foi meu pai, que eu lembro que tinha uns 4 ou 5 anos, esse eu lembro claramente, e ele chegava com os papéis de pão de padaria e criava desenhos com caneta Bic, desenhando ali, brincando comigo, com a minha irmã, e ele desenhava muito, mesmo não tendo estudado, não tendo técnica, não tendo... Mas foi minha primeira referência com imagem, com desenho, através da caneta Bic e no papel de pão. E aquilo era uma diversão, depois do lanche da tarde, depois da janta, e aquilo foi se criando com o tempo, e mesmo os projetos dele, porque meu pai é um cara muito inteligente, né? E ele era um cara que criava peças, máquinas, através dos projetos dele de desenho. Então, eu acho que isso foi o meu primeiro ponto de inspiração para ir para a arte, para ir para o desenho. Eu lembro que eu fiz uma vez, acho que com uns 7 anos de idade, minha irmã tocando piano numa sala, e eu criei todo o ambiente sem entender de perspectiva, sem saber de técnica nem nada, e eu consegui representar muito bem aquele desenho ali, né? E eu acho que ali despertou na minha mãe o fato, olha, ele tem dom para isso, então vamos incentivar ele para estudar nesse caminho, fazer arte. Eles começaram a comprar giz de cera, papel e tal, e ali foi a guinada para eu seguir no caminho da arte. Que é o que você e a Lisa fazem com as suas meninas. Sim, exatamente. Eu lembro até com as nossas meninas, uma vez que eu cheguei em casa do trabalho e a Lisa estava rindo, a Nicole tinha arriscado a parede inteira da sala com giz de cera e tal, tinha feito desenhos e a gente deixou aquilo por um bom tempo, né, Lisa? A gente deixou aquilo por um bom tempo e aquilo virou uma parede artística nossa, né? Eu acho que essa liberdade da arte, né, porque a arte se resume em vida para mim, né? Então, eu acho que essa liberdade da gente, até o Marcelo falou uma coisa legal, né? De voar, né? Então, eu acho que é a liberdade, é você voar, é ser livre. Então, Anderson, e assim, você é um artista muito querido, todo mundo que te vê pintando, eu acho que tem aquela sensação assim, cara, eu queria ter esse dom, queria ter essa capacidade. E como é que ele consegue fazer isso? De onde vem essas ideias? Como é que ele fica diante daquela tela em branco e, de repente, ele começa a fazer uma coisa do nada e, depois de 20 minutos, você tem uma imagem super rica e bonita? Como é que é esse processo, Anderson, na sua cabeça? É engraçado. Eu acho que todo o processo, eu acho que vocês, como músicos, né, e a gente como artista plástico e todo artista, né, seja no teatro, seja na escultura, eu acho que ele tem um arcabouço de referências, né? Ele cria ali um background de referências e de tudo que ele vivenciou. É assim, mas é uma coisa interessante. Eu costumo não criar um rascunho, um esboço quando eu vou pintar. Então, gera realmente uma adrenalina. Você fica ali no momento. O que é que vai acontecer? E, geralmente, eu pinto com os músicos tocando. Eu acho que os acordes, para mim, se transformam em cores. E ali, no momento que consegue... Aí, vem a cor e, de repente, com a cor vem a forma e, da forma, gera um tema. E eu acho que é uma coisa que vai fluindo, né, como água mesmo que vai permeando e vai uma aquarela, né? Você pinga a gota da aquarela da água e você não tem controle sobre aquilo. E aquilo vai te direcionando. Eu acho que é isso com a arte, numa tela que vai ser feita, num quadro que vai ser feito. Claro, existem trabalhos que são direcionais, né? Um briefing com materiais, que vem todo um pedido, uma solicitação. Mas, geralmente, na pintura, na tela, eu não costumo fazer uma coisa temática, assim, com um tema pré-estabelecido. Ele surge com o tempo, né? E aí E aí E aí E aí